é o senhor escutei passa aqui escutei passa aqui pai e aqui vai virou na cabeça meu irmão deixou estrenou e o fac que caiu tá assistindo lá comigo aqui tá roxando oxi eu não cheguei vai 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 dar o gelo aí ô filho de rapariga vai 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 dar o gelo não vai logo apagar morreu ele não quer me dar o gelo perdeu a vida vai 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 vai